É, ué. Carro? Deixa eu partir. Não, era que eu tô comendo. Minha da lixadeira. Manhã eu não tenho nada. Minha da lixadeira. Aqui estou mais um dia. Mar vermelho, tranquilo, cool. Que dia que é hoje? 26. 26. Junho. Que horas são? 16 e 6. Quatro horas da tarde. Com 150 reais no bolso. É muito. Essa vida é dura. Eu vou morrer. Mas a lei vai tomar uma gelada aí. No Brasil é 10 horas. Estamos no mês número 6. Estamos no mês número 6. A 26, às 16 horas com 100 minutos. Exato, 26. E eu me engajei na região dos 6 de 6 de 2006. Oh, puta, menina. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai. Vai. Ei. Ei. Ai, vai, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Ei, porquê tem que fazer assim? Não vai. Espere, mas. Não vai. Ah, mas. Ah, e... Câcamos. A coisa, a coisa de mamã. Está acrópida. Está acrópida. Diz algo para os homens que habitam no Brasil. Os brasileiros vêm do Brasil. E os mexicanos vêm de onde? Você conhece o setor Abdelkader? Ele conhece o setor Abdelkader. Ele conhece Ele conhece o setor Abdelkader! Ele conhece o setor Abdelkader! Évê! Ele conhece o setor Abdelkader! Ele conhece o setor de fog Thousandor de cara a nua para mim! Sim, na sua tecnologia! Ele conhece o setor Abdelkader! Tando, faz her 시도. Que sonido! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.